Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e o filme passando na sexta-tarde é... O filme Sai de Baixo! O filme é uma longa metade brasileira baseado na série de televisão Sai de Baixo que foi produzida de 1996 a 2002 que é uma muito ótima série que passava na Indie Group, Sai de Baixo, muito ótima um sitcom com uma patéia ao vivo que eu gosto muito O filme é passando na sexta-tarde, Sai de Baixo O filme, o roteiro do filme foi pelo Miguel Palabella, também ator no filme e está na direção de Crister de Amato Sai de Baixo, eu já assisti esse filme, já assisti a primeira vez quando o cinema é um ótimo filme brasileiro que vai passar na sexta-tarde O filme é de 2019 O filme é uma comédia Cacos Antibus Sai da prisão e planeja mais de um golpe que envolve a família mais famosa do Lago do Anjoia Bavá, Cassandra, Ribamar, Magda É um filme brasileiro que vai passar na sexta-tarde Se você gostou, até a próxima! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL Ei, irmão! Ei! Ei! Eu e minha namorada Passo para o cinema Ela mandou te chamar Você quer ir, irmão, também Vamos Tem A tua amiga Quer te apresentar ela Eu toco Hum... Vamos? Ok Vamos ver Claro Viu, né? Tá marcado, então Viu Noites Lleva o dinheiro da pipoca, viu? Viu 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 Sabe alguma coisa com ela? Hum... Vou sofrer com a menina Amizade Sua amizade. Peguei o nome dela. É. É. Só pegou um telefone dela. Dá pra você ter... Pra menos você pegou um telefone. É. Pelo menos dessa vez... Você não gritou. Mas esse é o dinheiro de pipoca, né? Você tá me devendo, viu? E aí, ó. E aí. Comprou uma... Pipoquinha. Assisti um filme. Pra não arrebentar. Assisti um filme. Esse é um filme... Um filme de ação aí. Eu tô chamando pra nós. Pelo meu namorado. Você ficar de bela. O filme de ação. Um. Não. 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 Algum. Ó. Um filme é muito bom. Você vai ficar de vela, você fica segurando uma vela, você acende uma vela, fica segurando. Eu tô brincando, mano. Quando morar, eu chamo o colega pra te... Poderia ficar... Poderia ir. Pra mim é pra você não ficar de vela, né? Pra mim é pra conversa com ela. Então vai então, né? Vai ser um garçom, né? Vai te... Poderia dar um beijo, né? Tchau, irmão. Depois vai assistir um fio de comédia. Ei, irmão! Ou! É... Ou! Sabia que eu ia fazer uma... Peça... Do teatro. Romeu e Julieta. Fazer uma peça de Romeu e Julieta. Fazer um monólogo... Pra fazer... Quem vai fazer Julieta? Quem? É uma demorada, né? Foi uma demorada... Romeu... Puta animado. Eu não tenho uma chance de... Olha o meu... Cara, essa peça não. A melhor coisa... Fazer essa peça... Vai ser com minha namorada... Talvez a Julieta. Estou muito feliz. É isso, irmão. Você vai... Você não quer participar, velho? Você podia... Ser árvore em... Na peça? Ela está precisando... Alguém fazer árvore. Árvore. Nem existe isso. Estou pintando alguém. Ela é... Papel... De uma árvore. Se eu não for... Um dia... Você vai no meu lugar. Não... Não... Claro que não tem sangue. Não... Não... Vou te arranjar... Vou te arranjar... Vou te arranjar... Vou ver se... Se você tem... Nada... Um personagem para você? Irmão... Não... Tá... Você tem certeza que você não quer árvore, não? Não... 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 Não. Não... Ela é uma árvore. Se...